O que é isso? Se inscreva no canal. E o do que você vai para? Do que você vai para? Tem no dia que existe. Você vai para o que você está falando. Você vai para cima aqui, o que você vai para? Você vai para a falar aqui, você vai para quem você vai a falar. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá.